Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou Alden Garcia e hoje vou falar da PRS do John Mayer, a Silver Sky. Lembrando a você que esses e outros produtos são trazidos até você pela Music Factory na rua do Proletariado nº 15A em Karnashid ou acesse www.musicfactory.pt Música Pois é, e para desgosto dos haters aí, que estavam nariz torcido porque o John Mayer foi para a Fender, porque a PRS fez uma Stratocaster, as notícias não são muito boas. Eu estava lá na Music Factory fazendo umas imagens para um outro trabalho e de repente entrou um músico português, um guitarrista de uma banda muito legal aqui de Portugal e começou a testar esta guitarra e uma Stratocaster. E realmente, na hora que ligou uma, ligou outra, essa guitarra falou com som mais encorpado, o sinal mais alto e o braço é bem mais confortável. Apesar de que esse braço aqui é vernizado atrás, é vernizado aqui atrás. Então, há alguns tocadores aí, alguns guitarristas que não gostam muito. Tem gente até que quando compra um instrumento assim, se gosta muito do instrumento, manda um Luthier tirar isso, fazer um acabamento. A mim não incomodou nem um pouco, acho que isso passa abatido. E aí, eu fui procurar testes em que comparassem as duas John Mayer, a TRS e a Fender, os dois modelos Signature. Aí aconteceu a mesma coisa. Com a diferença de que quando você testa as Signature do John Mayer, o timbre, aí eu falo qualidade de som, o timbre é o mesmo. Porém, realmente, essa guitarra, ela traz o sinal mais alto e o som mais encorpado. A PRS Silver Sky tem o seu corpo feito em alder, tarraxas estilo vintage com travas e um design diferenciado na tampa que dá acesso ao tensor do braço. O braço é feito todo em maple com escala em rosewood de 22 casas, que traz a marcação Small Birds em toda a sua extensão. Como toda PRS, o cutaway inferior traz o tradicional rebaixamento para o fácil acesso à região mais aguda do braço. Os captadores são os PRS 635JM, desenvolvidos especialmente para essa guitarra. A ponte, em estilo vintage, na verdade é o mesmo sistema de trêmulo da PRS chamado Gen 3, que garante a melhor afinação, mantém a fidelidade ao som da guitarra e possibilita uma melhor vibração das cordas através do corpo e da ponte, maximizando assim o sustento. Possui um controle de volume e dois de tonalidade, além da chave seletora de cinco posições. Na parte de trás, o compartimento das molas é aberto. E conta com um neckplate personalizado que traz o nome do modelo e a assinatura do artista. A Silver Sky vem disponível em quatro cores, Frost, Horizon, Onix e Tungsten. O Paul precisou inverter esse headstock para que ele ganhasse mais espaço do nut até as tarraxas para as cordas, que ele ganhasse espaço para as cordas nessa distância entre o nut aqui e as tarraxas. Você vai reparar numa comparação que essas três tarraxas de baixo foram afastadas mais para frente e, segundo eles, foi por causa disso. Foi para manter, conseguir manter mais estável a afinação do instrumento. E disseram que tem alguma coisa da característica do som do John Mayer. Acredito eu que é por causa de ser uma Stratocaster. Se a gente for reparar, eu nunca tinha pensado nisso e não sei se é por isso, mas se a gente for reparar o headstock da Fender, as tarraxas são todas em linha e eles colocam até aqueles rebaixadores de corda aqui nas cordas de baixo. Então realmente deve ter algum probleminha para equilibrar ali a afinação, a entonação da Stratocaster e aí como o headstock da PRS é um outro modelo, eles tiveram que adaptar. Os captadores e o braço, eles foram baseados em instrumentos vintage aí de 1963 e 64. No caso dos captadores, ele até colocou 635 o nome do captador, porque era o 63 e meio, porque assim, não ficou nem com a característica de instrumentos do primeiro ano nem do segundo. Ele fez várias adaptações aí, foi dois anos, dois anos e meio de pesquisa até ele chegar no resultado dos captadores. O perfil do braço também, instrumentos vintage de 63 e 64, é um braço confortável, tá? E vem aí a parte, por isso que eu citei os haters no começo, eu não quero tomar partido de lado nenhum, eu só acho que desde que existe a música como business, artistas, artistas sempre circularam de uma marca para outra, de um instrumento para outro, de uma gravadora para outra, é o business, né? E acho assim, grandes marcas de guitarra sempre tiveram modelos tanto o Stratocaster quanto o Les Paul, ou seja, Fender e Gibson, sempre imitaram. Nunca vi ninguém ficar irritado com isso, então fique tranquilo que a tradição da Fender tá bem guardada lá com o Jimi Hendrix, Jeff Beck, Steve Ray Vaughan, Eric Clapton. Tem até uma história engraçada sobre o Eric Clapton, porque vocês estão aí super doídos porque o John Mayer foi para a Fender, mas saiba você que o Paul Reed Smith queria mesmo era o Eric Clapton. Imagina, imagina a bagunça que me ia dar isso. Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Acompanhe uma guitarra, um manual de instruções, alguns tags e um adesivo, além da alavanca e algumas ferramentas. No site do fabricante você encontra maiores informações e as especificações do produto de forma mais detalhada. Acompanhe uma guitarra, um manual de instruções, alguns tags e um adesivo, além da alavanca. Eu vou deixar o link aqui na descrição, então já sabe, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, clica aí para ativar o sininho das notificações, se inscreva no nosso canal, siga-nos nas nossas redes sociais e aguarde que, claro, Music Factory sempre trazendo muita novidade para você. Um grande abraço, fique com Deus!